E os anos atrás, eu discuti com meus pais Já passou do desandão, fui demitido do tráfico E não tava ajudando em casa Pagam a análise, eles queriam meu pé E deixei minha coroa na preocupação De entrar pra me derrubar Eu quis saber de tudo, meu pai me chegou de tudo Quase me pegou no burro Bom menino vagabundo Bom menino vagabundo A lei que já cantou Ele não acreditou Que a vida me mostrou que ele tinha medo De ontar só o que ele passou O história chegou E eu não desculpe O barraquinho de Mateus Caraca, o batelha ele já tampou A lei que já cantou O vitória chegou E eu não desculpe O charcado, só preciso passar melhor Pra dar valor Pra dar valor Pra dar valor Pra dar valor O barraquinho de Mateus O barraquinho de Mateus O barraquinho de Mateus O barraquinho de Mateus